Nada que ele faz tem sentido, ele é um cara loucão Transa só, menina casada, ele é mesmo um cão Cachorro louco Cachorro louco Era um garotinho sensível, cheio de amor pra dar Mas a sociedade falida fez a cabeça mudar Cachorro louco Cachorro louco Diziam que era louco Mas não sei não